Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus. Hoje nós vamos fazer a hidratação de cenoura. E para tal, vamos precisar de uma máscara hidratante. Eu vou usar a minha da Novex de azeite de oliva, serve para hidratar e restaurar o cabelo. Vamos precisar de mel, mel puro de preferência. Vamos precisar também de cenoura. Eu só vou usar apenas uma cenoura. Já descasquei a minha e já cortei em cubos, como podem ver. Vamos precisar também de um copo com água. Aconselho-vos a usar pouca água, porque como podem prever, a nossa máscara não ficará consistente. Vamos precisar também de uma tigela e de uma espátula. Nada de usar colher de alumínio, por favor. Então, colocamos um pouquinho de água na nossa máscara. Para os mais higiênicos, por favor, usar o liquidificador, para não fazer uma borrada como eu. Devemos amassar tudo muito, muito bem. E a seguir, devemos coar a nossa máscara. Para tal, vamos precisar de um pano. E não se preocupem, porque depois de coar, o pano não vai ficar com nódula. Por incrível que pareça, não deixará nódula no nosso pano. Devemos coar tudo muito, muito, muito bem. Espremer, porque aqui tudo se aproveita, nada se desperdiça. E, para os amigos do ambiente, podem pegar os restos da cenoura e usar como fertilizante. E foi o que eu fiz. E a seguir, depois de coado muito bem, devemos usar todos os ingredientes necessários, que já separamos. Mas, como a Seu Mira cometeu um erro muito, muito grande, eu não consegui filmar essa parte. E, simplesmente, consegui filmar a parte de colocar a máscara hidratante. Devemos colocar uma quantidade necessária, equivalente a uma colher. Não exagerem, porque senão, os nutrientes da máscara podem alterar os nutrientes da cenoura e não fazer o efeito necessário. Depois de colocar os ingredientes todos, devemos girar muito, muito bem. E terá esse resultado. Cá estou eu com o meu cabelo limpo, super macio. E vou colocar a minha máscara. Como podem ver, ela ficou líquida, uma máscara líquida, e não ficou consistente. Devemos colocar a máscara toda no cabelo. Depois de colocar a máscara toda, aconselho-vos a fazer twist. Eu gosto de fazer twist para que o meu cabelo não encolha. Depois, vamos colocar o saco plástico. Devemos fazer pressão para que saia todo o ar. E, a seguir, a toca térmica. E esperar os 30 minutos. Como podem ver, restou um pouco de máscara. E eu vou colocar na geladeira para usar na próxima hidratação. Um beijão, meus amores. E até daqui a pouco. Cá estou eu de novo, meus amores. Como podem ver, o resultado final. O meu cabelo está muito macio. O meu cabelo, ele está muito leve. Eu consigo passar os meus dedos através do meu cabelo. Ele está muito leve, mas muito leve mesmo. Como podem ver, eu amei essa hidratação. Com certeza, essa máscara está aprovada. Eu vou usar mais vezes. Um beijinho, meus amores. E até o próximo vídeo.